Olá! Hoje eu vou mostrar um produto incrível que vai revolucionar o seu café da manhã e lanche da tarde. Estou falando da máquina multifuncional de waffle, donuts e bolo 3 em 1. Ela é 110 volts e potência de 600 watts. E olha, já adianto que os links para comprar essa maravilha estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, bora conferir! Bom, pessoal, essa belezura aqui tem tudo o que você precisa para fazer waffles, donuts e até bolos com desenhos super fofos. As placas são intercambiáveis, ou seja, você pode trocar de um para outro rapidinho. E o melhor de tudo, elas são removíveis, o que facilita demais na hora de limpar. Quem não ama praticidade, né? Feita de alumínio de alta qualidade, essa máquina é super resistente e esquenta rapidinho. Mesmo quem nunca fez nada na cozinha vai se sentir um verdadeiro chefe. Dá pra fazer o café da manhã, o lanche da tarde e até para as crianças levar de lanche para a escola. E se você quiser fazer uma renda extra, os donuts decorados ficam incríveis. Agora, dê uma olhada nessas delícias que essa belezinha faz em poucos minutos. Tem o waffle crocante, donuts fofinho e bolinho de desenho animado que as crianças adoram. E o melhor de tudo é que a máquina distribui o calor de forma uniforme. Então tudo fica no ponto certinho. E aquele design de borda? Ele garante que nada vaze e você aproveite ao máximo todos os nutrientes do seu alimento. E pra quem tem pouco espaço na cozinha, olha só como ela é compacta. Cabe em qualquer cantinho e ainda é fácil de levar pra onde você quiser, até pra um acampamento. Imagina só, um café da manhã gostoso mesmo em dia de correria. Com nota de 4,6 de 5 estrelas. Os usuários estão adorando. Muito boa, adorei. Ótima para os lanchinhos da escola. Rápida e fácil de limpar. Ah, e uma dica. Pra não perder o produto ou um desconto, adicione ele no carrinho e continue pesquisando. Assim fica mais fácil fechar a compra depois. Então é isso pessoal. Se você gostou deste review, não esqueça de dar aquele like incrível, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Obrigado. E até mais.